Então, vamo lá. O arsenal tá bloqueado pra variar. Mate novos inimigos com armas corpo a corpo. Dá pra fazer, eu acho. Saber que depende do que tem aqui. É que eu não tenho provido a Shikar pra saber o que vai ter nessa missão. Mas eu acho que dá. E aí, Ramon? Boa noite, tudo bem? Deixa eu ver quem eu vou levar nessa brincadeira aqui. É, eu preciso levar o purificador, porque ele tá level baixíssimo aí. Tem que matar mais coelhos. Tá ganhando quase nada o XP, parece. Quero ver as skills do purificador level alto. Qual armadura que você tá usando? Ah, essa é boa. Tá, e aqui? Bom, eu tô level 5, então o João pode ir nessa aqui mesmo, que eu tô mais level alto. Assim fica mais perto um do outro. Aqui só tem dois apotecários, né, então. Longo alcance. Talvez não sobre arma pra usar mesmo. Não, talvez sobre, porque eu vou levar esse cara com o incinerador, né. Então eu não uso o balacete da tormenta. Mas eu tô com uma arma presa, então não vai sobrar. Muito provavelmente. É, aqui no lugar do Helring, vamos mandar. Matheus, de arma corpo a corpo, pode ser. Aí eu tenho duas, uma arma melee praticamente só, né. Não sei se isso vai ser suficiente. Ai, meu martelo tá preso, né, velho. Perigou o Felipe com o negócio. Tá de brinquedo comigo. Talvez por que que tá... É, 6 dias em missão. Ah, mas que caralho. Nem lembro o que que era, mas enfim. Pode ser essa daqui que dá bastante armadura. Preciso de outro melee aqui. Outro melee. Melee, melee, pode ser o Burkiss. Mais PD máximo. Pode ser, pode ser. Arma corpo a corpo, alfanges. Eu peguei esse espinho de Deimos, que dá mais 15% de crítico. E aparentemente a ofensiva ignora a armadura, ao invés de só aumentar um dano. Dá dois danos a mais ainda, então. Ah, mais dois... Ó, a taxa de crítico é bom, hein. E eu consigo, eu tenho 15 desses. Pronto, vai pra 30. Só vê se eu ganhar mais dois danos. Não pode gastar esse azul aqui, que eu vou ter que fazer a pesquisa depois. Seja lá, como que vai ser feita essa pesquisa depois que a gente capturou o bicho. Só fazendo pra saber. Acho que é isso. É... É, acho que é isso. Vambora. Vamos lá ver Saturn aqui, que claramente não é Saturn, mas parece ruim. É, eu assisti de vez em nunca. Eu tinha pouquinhos episódios quando eu comecei, eu já botei todos em dia já. Aí agora eu tô esperando acumular mais episódios. Mas eu tô continuando assistindo aquele... Da Guerra de Comida lá, o Food Wars do... Como é que é o nome do protagonista? O Soma. Legalzinho até, velho. Tem momentos engraçados no desenho. É um anime, Ramon. É The Rising of the Shield Hero, inglês. Nosso objetivo parece ser o coração de um doco de Hive World. É possível que nossos prognósticos se errem? Tenha alguma fé, Purifier. Que melhor lugar é lá que um busque transporte de transporte para expor uma infecção massiva? Você pode ter um ponto, Inquisitor. Brasileiros, busque os signos da flora e destrua qualquer obstáculo que você encontra. Vou deixar meu cara Irmão Hector. Ih, a gente já veio no mapa desse já. OPNV é um início, gente não está aí. Certo, nossa, e aí o Pai. Não vai violar ninguém, maravilha Estou com você Também estou assistindo aquele da Come Que tem na plataforma vermelha Estão perdendo um negócio de explosão ali Estou aqui para me procurar Sim, comandante, minha espalda está pronta Se viermos para cá você gasta 3 pontos Deixando rapidamente Torn Purificador, vem até aqui Ah, revelou né Quero ser Quem de vocês está com a semente, amiguinhos Que seja o de trás, por favor Permissão de se envolver, comandante É o Paladino mesmo Descobre-me Complica um pouco minha situação aqui né meu carvalho Coleguinha Do caos Porque se chegar muito perto, você vai acertar com esse negócio aí Vai acertar com o explosivo ali atrás Que é o seu poder? Que é o seu poder? Que é o seu poder? Não é tão longe Golpe de teleporte Não vai dar certo Estou prontado Hummm O bagulho é esperar ele vir para cá É porque Eu ir para lá vai dar bosta Só que você tem um negócio de granada, não tem em você? Granada, flagelante, 2 de dano e a feixe cego. Exatamente. Ganha primeiro ataque automático, 100% uma vez por turno. Ataque mili, aquele dado sempre que você chega perto. Tá, tá, tá. E você é só pra lembrar que faz tempo que eu não jogo, então. Números tóxicos. Tá, humanidade de aflições, empesteado e repulsão, não recebe dano de habilidades automáticas. Então Overwatch não pega nele. Ok. Eu espero aqui você porque... Eu quero tentar fazer eles virem pro mesmo lado aqui. E uma vez. Minha arma é sua. Essa não toma dano de habilidade automática, mas... Vou soltar mesmo assim pra ver se vocês atiram no que tá sem cover, no caso... O que tá com 3 pontos de armadura já. Se defender dele atrapalha muito, velho. Você não alcança? Você não alcança? Só dá enfraquecido ou dá em pesteado também isso? Próximo. Mas você acolha muito tempo. Sem dúvida até aqui. Para ele dar uns tiros com você, dá para dar dois tiros, a armadura dele ficaria em cinco, né? Sim, padre. Me enlique. Minha pedra é a sua. Kai! Me enlique. Me enlique. Marcus, suas ordens? Qual é a sua vontade? Techeus. 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 Se eu der um crítico talvez eu consegui desabilitar algo interessante dele. Vambora, eu tenho bastante coisa para tancar. Enfraquecido porque eu quero a sua semente. Sei que você me entende. E agora dá uns tiros aqui. Sentei meu raio. Para o Emperor. Amunição amunicada. Reload. A partir do teu jeito? Tá. Não vá em frente. Agora... O que é a sua vontade? Um... Eu posso dar uma mão de martelo também, isso que eu vou precisar de 2pd, né? Dá para a gente fazer... não pode jamais defender, é interessante. Mas eu retorno a main também, porque a gente faz esse daqui. Show. Aí... bate aqui. Não vai matar. Atordoou. Aí vem para cá. Executar. E ganhamos o ponto de ação. Sim, galera. Show de bola. Usa armadura aqui. Para ver se ele foca em bater em você, que você vai estar com mais armadura que todo mundo. Unvalerado. Estão preparados. Eu acho que você precisa chegar ao fogo nele. Consegue. Então, lança a brasa, literalmente. Quem é que não pega o barril lá atrás? Eu também ganhei um ponto de ação, mas não tem mais o que eu vou fazer com isso aqui não. Fica de boinha aí, porque não tem lugar que dá para a gente pegar cobra com um ponto de ação. Eu acho que ele vai jogar a granada agora. Ok, ele não resistiu. Dei a granada também. Você vai exagerar. Sim, comandante. Você vai exagerar. Você vai exagerar. Sim, comandante. Realtar? Aqui. Arvante! Você vai exagerar. Como você vai exagerar. Entra em você. Kai! Você vai exagerar. Você vai exagerar. Ah é toddy boa, é que eu tenho que matar de corpo a corpo. Bate aí. Ou não. Enemigos destruídos. Ahn, agora aqui em cima. Como você vai exagerar. Me enlevar. Me enlevar. Nós lutamos. Eu estou aqui para servir Estou com você O mesmo grupo Estou aqui, eu irei todos eles Eu estou aqui para servir Será que eu quero vir para cá, se ele vai vir um reforço ali? Não sei se é uma opção muito válida Aqui, comandante Seus ordens? O que é a sua vontade? O que é a sua vontade? Praia o Emperor Eles são imunes a sangramento? Não, né? Empestidade e repulsão Ou seja Qual que é o alcance que eu posso jogar isso aqui? Ah, é bastante Acho que se eu vir para cá nesse full cover eu consigo jogar nele Estou procurando a armadura Beleza Seguramente ignoram a armadura, então eles que lutem para não morrer Seus ordens Seus ordens Ok É Aqui não chegaria a lançar chamas Nem ferrando O ideal seria sobrar dois pontos para soltar a lançar chamas Pra dar dois Dois ataques Então Vem para cá Eu estou com você Vamos ver Vem pra cá Fica aqui Aqui talvez Aqui não é full cover? Então fica aqui Eu não sei pra onde eu vou teleportar você depois Tudo independente do que vai vir nesse reforço Patrões de serviço Você vai se aproximar Bárbaro Ok Granada Beleza Tudo que precisava ser Tudo que precisava ser Ai meu caralho Não tinha nada pior pra trazer não Esse bicho vai me perseguir pra sempre Minha arma é a sua O que é a sua vontade? Se eu não matar o Deguidnot Vão pelo menos machucar ele bem machucadinha Tô sem se tratar a gema ainda né Tô sem se tratar a gema ainda né Porque não tem prognosticado aqui eu acho Tô sem se tratar a gema ainda né É difícil É difícil Se eu usar um golpe relâmpago Não chega Eu queria ganhar um reforço de um Deguidnot Mas eu não ganho reforço de porra nenhuma Só que eu iria... Só um desse ai só mano Pra executar ele Sete pontos né Se eu vier no máximo pra cá Eu conseguiria dar dois tiros nele E cairia pra seis Aqui é o comandante Eu vou te servir Mas se eu ignorar o Deguidnot Eu vou tomar um tiro de crião que vai acertar todo mundo no próximo turno Ou uma investida que vai jogar alguém pra fora da ponte Que é ainda pior Complicada a situação aqui Desenvolta-me O Emperador lua a ação Não não né Velocidade de movimento Hummm Se eu for lá dar um monte de martelo na Deguidnot Será que ele vai me jogar pro faro da ponte bonitamente? Porque não da pra ignorar ele Sério mesmo Não 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 Ignorar esse bicho é muito perigoso Afligir louco É, atacar ali anteriormente os próprios aliados Eu sempre duvido muito que isso aconteça Mas... Vamos lá né O que eu tenho a perder? Agora a gente atira esse rapaz aqui Tempo Simpático rapaz aqui de escudo Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Aqui você gastar dois pontos Power Poder Envante Envante Vem pro full cover Estou avançando Eu estou com você Para o Titan Obrigado Obrigado É, ele atacou de certa forma Tudo certo Valeu ai, Dreadnought, isso que bom Ai 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 não pode, calma Eu desculpe Que o Titan O Caralho Daí Tá, você não tá mais louco eu acho Para de me abarra Eu quero ver a informação É infinito, louco Ok Estou preparado Tô preparado Pronto e pronto O que é o seu vento? Pronto, cria-se! Atenção! Dá pra dar uns tiros aqui. Os dois pelo menos. Vou matar esse bicho com muito cuidado ainda porque ele explode. No final do turno você não pode recuperar essas ações pra tentar fugir. Mas vamos torcer pra que ele esteja com muito mais ódio do amiguinho dele do que mim. Eu tô enfraquecido né velho. Por isso que não está dando dano. Cego na verdade. Então segura um turno ai. Aliado, attack o aliado, attack o aliado! Não, não, não! Dezgrote atrás de você! Não! Não faça isso! Dezgrote, por favor! Por que eu caí velho? Quem joga pra trás? Estou de volta, otário! Seus tiros vão quebrar a armadura dele. Mas os seus vão. Só que daqui você não tem visão de nós, tem visão só do outro cara. Dá com três negocinhos só, né? Na verdade dá pra deixar ele com dois aqui, né? Três, dois... Aí um, zero e... É, uma ação só. Só que aí não vai dar executar, né? Porque ele explode depois. Você acha que não conta executar. Aí eu ficaria preso e não ia conseguir fugir da explosão dali depois. Porque já todo lugar posta. Cara, vem você pra cá. Como você manda! Como você manda! Agora... Você manda! Dá um tiro aqui. Outro. Aí acaba a munição. Outro tiro. Eu tenho sua vontade. Renato requerido. Eu estou aqui para servir. Mas uma vez. Volta, fio! Ou seja, não vai conseguir. Você vai conseguir. Vou conseguir. Eu devo... Vou conseguir ser uma explosão. Mas eu acho que vou conseguir. Vai pegar explosão aqui. Vai pegar explosão aqui. Então... Vamos lá! Estou com dois pontos de ação! É coisa teleporta para lá! Continuando! Executar! Os inimigos destruídos! Aqui! Seus ordens? Os inimigos destruídos! Em seu serviço! Vamos sair! Você vai se mexer! Estou pronto! Estou pronto! Como você vai! Affirmativo! Affirmativo! Estou com você! Estou pronto! Estou pronto! Estou com você! 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 Caio dentro do ventilador? Será? Caralho! Será que foi isso? Que horrível! Fico até com dó do cara! Estou com você! Estou com você! Se eu descer ali! Dar dois tiros de lançar chamas! Provavelmente eu mato esse cara aqui! Depois eu teleporto! Finalizo o trabalho! E eu vou fazer isso! Vem para cá! Um ponto de ação! A espalda. Eu peguei na verdade. Eu queria um que desse aumentar o dano, mas acho que não vai ter não Minha batalha é sua Nós lutamos Então, mata aí, né Enfimado 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 Crumble Enfimado 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 Rua, rua, rua! Rua! Vem! Ação de ação só não vai compensar se fazer nada lá dentro. Aparentemente... Vou usar 4 de dano e os cara tem 5 de vida. Aí é complicado. Queria teleportar e matar pelo menos esses 4 aqui. Ia sobrar só os dois lá atrás. Então faz o seguinte... Vem... Pra... Número 3, os colegas já. Vou atirar aqui. Mais um vai atordoar ele. Hum... Sim, comandante. Encontre-me. Tive uma ideia mirabolante. Ah, mas vai matar o tiro aqui velho. Só assim então eu atirar aqui. Que aparentemente não mata. Beleza. O máximo que a gente vai perder aqui é o... A armadura que a gente já tem. Executar... Veja os 4, irmãos. Aqui é o comandante. Aqui é o comandante. Avançando! O que é o seu plano? Descobre-me! Todo meu plano foi para o buraco Estão prontos 2 1 3 2 2 3 5 6 7 8 10 Minha ameaça é sustentável! Bem feito, meus fracos! Mas, os Minions de Deus convergem em suas locais. Tente seu lugar até que os fenômenos possam teleportar. Estou destruído! Qual é a sua vontade? Não, não é o Ifrit. Não, não é o Ifrit. Não, não é o Ifrit. É a classe de esse purgador. E esse aqui é o purificador. Ahahahah! E ai Ifrit, boa noite. Você vai morrer! Oxi, oxi, oxi. Loucaço, velho. O cara está jogando no fogo, mano. Ahahahah! Ahahahah! Isso foi muito bom isso. Foi muito bom isso. Foi muito bom isso. Almas, estão prontos? Vamos jogar! A primeira coisa que você tem que fazer para o João é curar o Mateus. Tá tensa a situação ali. A próxima coisa é eliminar esses dois. Ih, peraí, peraí, recarrega. Minha torta minha torta. Pegue posição! Não acerta? Ah, está brincando comigo. É só apontar nossa chance para cima, amigo! É só apontar nossa chance para cima, amigo! Malcus! Ah! Posso acertar o Mateus e eu posso acertar os caras. Sim, irmã. O que é o seu will? O que é o seu will? Não está bom, né, velho? Vamos virar aqui. Tá, para de bater agora, velho. Acho que não está dando dano nenhum, velho. Que isso? Se você está com o seu psico, ela é possível. Ele é possível, um ataque da sua arma está dando dano. Que isso? Se você está dando dano, você está dando dano. Perce! Não um doido vai errar meu olhar! Se você estiver dando dano nenhum, você vai derrubar minha olho! Se você estiver derrubando! Se você estiver derrubando? Se você estiver derrubando a minha boca! Minha torta sua cabeça! Se você estiver derrubando, você vai derrubando a minha cabeça! Por que não está dando para teleportar para o outro cara? Está colado pelo menos Então vamos fazer o seguinte, eu tenho 8 pd para gastar Vem para cá Vlau Certo Aí mata aqui Vlau Aí vamos tirar o Mateus daqui agora Será que você não conseguiu usar se eu lançar chamas? Vem para cá Aí o Mateus pode ficar aqui Você meu rapazinho Adoraria bater em você, mas está vindo uma galera pesada ali né Então eu vou me retirar por hora Nós lutamos Seguindo o Tainted Ok Armadura Acho que a física não funciona assim Não, mas não lançar chamas Acho que dá para você virar ele na diagonal assim para cima e ele vai para frente Não é possível Viu? O deus protege Essa foi sua única chance Ahahahahahah Aqui o comandante! Estão preparados! O problema é que essa missão vai ser bem perigosa Faltam matar um cara corpo a corpo só Nós trazemos a morte! A amunição ameaçada Estão preparados Me encerra! Estou aqui para servir! Seu comandante! Minha espada é sua Me encerra! Minha espada é sua Minha espada é uma Estão preparados Mas minha espada não está preparada Estou preparado Não estou preparado Mas está preparada Estou preparado Você vai ativar um ROT ROT, você vai ativar um ROT ROT, você vai ativar um ROT Vem, alacrita O imperador luta nosso caminho Me enlouque Eu tenho santificado meus alunos Em seu serviço Esse servo-crânio aqui, cura o Mateus Ele que está mais além de frente O cara só volta se o vento estiver forte A gasolina ela volta, você deve estar muito Mas na diagonal ia levantar muito, será? Tipo, essa altura aqui Nem precisa levantar sem vertical Sei lá, sei lá Sei lá Eu acho que seria possível Mas eu não tenho lançar chance para testar Então, apenas F Que gusto Me já venha Você vai ativar Você vai ativar Você vai ativar Eu quis Meu propósito Não é ao final Eu sou um poder Ou um carro Eu sou um carro Mas eu sou um carro Eu quero soprar Que eu estou tentando Ah faz parte, nós todos aqui estamos na guerra. Estamos na guerra e temos que entender o funcionamento das nossas armas. Adoro como as missões mais simples desse jogo demoram uma hora pra fazer. Ah lança chamas eu não teria não, mas eu queria ter um arco pra ficar brincando de tirar o alvo em casa, tá ligado? Que bonito a espada ali agora que dá pra ver melhor. Arsenal bloqueado, grande dia, adeus. purificador, nossa todo mundo foi promovido purificador, aqui temos pra você aí vingança, quando a munição deste cavaleiro mata 3 ou mais inimigos em um único ataque ele ganha mais um de BA automaticamente interessante mais 3 de PD máximo essa habilidade ganha flir cego, 100% por os infinitos, logo flirgindo causa menos 2 de dano com o ataque de logo alcance é interessante escenerador dos cavaleiros ganha mais 10 de arco isso é bom aprimorar expurgo a ofensiva de força do cavaleiro ganha expurgar, ou seja ofendido ao perdo de todas as mutações chama da alma ao se mover para a perda de cavaleiros um inimigo e sofremos dano penetrar armadura sem atordoamento armas corpo a corpo ganha mais 15% em todas as aflições mais 4 de PV máximo estou vendo as opções aqui chama purificadora deflaga uma explosão em uma área de 3 a 10 de distância e causa de expurgar e em chamas sem atordoamento todas as aflições do fogo causadas pelo purificador se tornam permanentes aí temos uma coisa interessante porque em chamas, cego expurgar é tudo permanente dá pra brincar com isso aqui o que mais que a gente tem aumentar a munição de granada não interessa muito talvez só aumentar o espaço de equipamento império que seria bom pra poder levar mais coisa matar 3 inimigos com ataque só é muito difícil atualmente então não sei se vale a pena pegar mesmo aquilo ali não mas recarregar que é interessante também pra gente que usa de nossa chama você não tem que perder fazendo isso mas pegar milastral pra pegar esse negócio de recarga é meio bosta então acho que vou começar pegando aqui em cima primeiro a chama purificadora e aí gamenon tudo bem meu querido como é que você tá aí nas terras londrinas espacios funcionam pra habilidade em área a de deixar permanente as aflições acredito que sim mas é só as aflições causadas pelo purificador João o que a gente vai colocar pra você quadro de pv máximo permanentemente mais uma diária do sacramento não também esse de bufala servocrenos é interessante que eu peguei pra mim também achei bem bom você pode trazer dois servocrenos e aumentar munição deles também mas pra não ficar igual vamos pra outro caminho afligir debilitado parte de velocidade de movimento ou depois se a gente pegar a carga da distorção a frente de mobilizado não pode se mover também é interessante tem essa aqui de cima também né usar a habilidade de biomancia chate de guerra mais um de pé automaticamente vamo lá vamo lá matheus ahn o que eu vou colocar pra você mais dois de pd máximo quando acerta criticamente o alvo com ataque corpo a corpo escala descrito de chance de guerra mais um de pé automaticamente é bom porque aí comba com mão de martelo ataque todos os alvos dentro de uma área de explosão de 2 na partida dos cavaleiros e cause 4 de dano repulsão sem atornamento é, não sei se eu achei muito legal aquele ali mais um uso por turno para todas as habilidades automáticas então ele pode dar 2 overwatches sei lá é isso mais uma armadura é, fica bem tanque com esse daqui né acho que vou pegar aqui e aqui e não perder esse daqui de cima depois show burpees vamo colocar pra você o negócio de recuperar a pontuação quando você teleporta que é muito útil e deixa eu ver o que mais 2 de pd máximo é bom também aumentar a chance de crítico do ataque corpo a corpo é interessante golpe purga ativo dá expurgar mais 2 de dano penetra com a armadura depois hum mais disparo de apoio também é mvp vamos pegar ele essa torna é muito clara também caralho eu sei que não é saturno mas agora que eu vi os anéis ali eu vou se chamar de saturno não tem nenhuma missão imediata para ser feita eu queria muito tempo para você tomar os prognosticars de lugar mas simplesmente não é possível acho que eles deveriam adicionar isso no jogo inclusive tem um prognosticar meu que desapareceu não tem? já tinha 3 um aqui um aqui tinha um pro meio aqui hum eu definitivamente já tinha 3 prognosticars não tô louco não aonde eu parava é o outro prognosticar ou eu não tinha louco ou eu tô louco mesmo ou eu tava construindo outro é eu tava construindo outro esquece o que eu falei tá acho que é só avançar tempo agora o que eu tenho que fazer tá precisando de alguma coisa estamos fazendo dominação de Kadex ainda 40 dias meu chapéu algúrion 3 solicitei a inquisidora que redirecionasse o algoritmo de um de seus grimórios ela se recusou a me dar acesso direto devo dizer que a forma como vocês não aprimorados consomem dados é deveras em comum por que escanear via nervos retinais quando é possível incutir o jargão binárico diretamente no crânio? é um procedimento cirúrgico menor, comandante, mas meus servidores podem executá-lo quando for mais conveniente por falar em servidores nós temos 30 servidores projetos adicionais bloqueados não faz sentido você colocar o prognóstico card no sistema? sei lá, eu nem sei como é que o prognóstico card funciona direito eu só queria melhorar o posicionamento dele porque a primeira vez que eu coloquei foi muito amor da caralho só pra ver como é que funcionava eu queria colocar um lugar melhor aí já era aumentar com a XP que eu ganho seria interessante vai ser a última da 2 prognóstico card acho que vou fazer o gerador então 20 servidores pra liberar as outras coisas eu deveria ter feito esse terminato só pra não ter que me esquecer aquela missão que ela vai vir, eu tenho certeza ah, peraí, eu tenho outro prognóstico card agora deixa eu acupar ele fora que esse negócio está atrapalhando a minha visão aqui mas eu acho que aqui tem uma ligação aqui, aqui aqui talvez aqui então 4 ligações só é tipo estudar química isso aqui onde tem mais ligação eu vou colocar lá aqui, aqui aqui, aqui, aqui 4 também 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 aqui, compensa, hein esse trecho aqui pegaria 5 planetas aqui realmente essa missão está tudo no canto mesmo esse aqui eu estou realmente evitando porque tem aquela merda, aquela fenda ali aqui 5 não tem não, pô 1, 2, 3, 4 aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó, que compensa, hein tem 6, ó aqui é bom e depois eu coloco mais um ali na direita que aí pega 5 é isso nem falei, estou estudando balançamento de equação olha, eu não ia com quase nada de química mas eu lembro que eu adorava estudar, velho mas eu era bem ruim no começo vou harmonizar aqui mesmo tinha o professor de química muito firmeza que me dava aula no meu celular com o comando o comando, o tecprester é envolvido de uma anomalia pegou dentro das estrelas de Warpstorms neste setor ele tem um signatura psíquica conectando-o com a blu nós devemos investigar ah, eu não estou afim não, moça sou obrigado ah, velho, não faz eu ir lá não faz, eu vim aqui no meio do negócio ai, que merda, hein nossa, eu me fodei muito aqui tem duas fendas aqui, cara caraca, viu a nave está 100%, mas não vai sair 100% se não tem opção, vamos, né, velho ah, que ótimo, tudo de uma vez só opa, não, calma tudo de uma vez só nossa, que beleza muito bom e agora, o que eu falo da minha vida? ai, ai, ai essa hora que os terminados faz falta, velho eu nem sei que missão que é essa aqui, velho nunca apareceu esse tipo de missão e aí, zoom, beleza, nada, velho só me ferrando aqui comportar importante? não sei, velho quer dizer que eu chego mais rápido depois eu posso ir pra cá é que merda é essa? é exatamente o meu pensamento, zoom não, então o vermelho é importante, de fato mas a gente tá aqui no terceiro nível ainda, né ainda tem mais dois depois desse o roxo aí, eu não sei o que é só falou que a gente tem que investigar é roxo tá, vamo no roxo depois a gente vai no vermelho ali se der tempo, espera que dê e alerta perturbação, vamo lá pra quadro alerta aí não tem alerta? comandor, eu estou preocupada com as árvores de plantação em porto do Libris vários começaram a ativamente resonar em resposta das energias que buffetam o hull eu sugiro que revéssemos o curso e encontre outro jeito destruir a semente atravessar a tempestade eu tenho que atravessar mas não falando se eu destruir a semente se eu consigo atravessar mesmo assim será que se eu destruir a semente eu consigo passar na tempestade? não fala, velho ressoar ativamente em resposta das energias da distorção fustigando o casco se eu destruir as sementes eu vou destruir, foda-se cala a mão, aquisidora foda-se comandante, o reator agora está operando com eficiência máxima os espíritos maquínicos mantém as bobinas na temperatura correta mas os ataques do Kaed e uma proclamação também os afetaram fazendo com que ficasse nervoso e tornando-os potencialmente assassinos foi preciso deslocar muitos servidores para o código da pacificação e os ritos de ressincronização para fazer os espíritos se comportarem corretamente exterminados agora foda-se eu vou chegar lá e tacar foda naquele lugar lá acho que não vai dar nem tempo isso aqui não vou começar